Acalmou, acalmou, acalmou. Nossa, velho. O Zevaz é muito rápido, cara. Ele é muito... Eu tô falando, não tem o que fazer, cara. Se você não estiver tentando levar esse cara pro seu time, velho. Ele é insano, velho. O erro dele foi não matar o Zev primeiro. Exato, mano.